O sujeito usava muleta e jogava igual o Pelé Com uma perna somente de brava, mais ligeiro do que o Madeira Agora vocês imaginam se esse cara tivesse dois pés O meu vizinho é chefe e tem vinte e nove fins Nove homens e vinte mulheres, tem mais um que já está a caminho Agora vocês imaginam se esse cego enxergasse um pouquinho E já pensou se esse cego enxergasse um pouquinho? E já entrando às vezes se ele enxergasse eu não fazia nada Porque a gente é comente, tem tanta gente aí que enxerga até demais e não mede nada Isso é verdade mesmo E você vê agora o que um cego faz, né? Tem tempo, né? Tem tempo Tem tempo A minha mulher eu não mexo, ela sonha que quer choperar Acelera com o pé no meu queixo, minhas orelhas começam a guiar Agora vocês imaginam se a danada quiser cambiar A mulher quando tá aprendendo a guiar é assim mesmo, a mãe A minha também começou com esse negócio, agora Você sabe que ela chega até sonhar? A mulher eu não deixo guiar de jeito Zé Papurgo era todo peluco, parecia até um macaco O seu pé era todo peluco, nem não dava pra pôr o sapato Agora vocês imaginam quantos cabelo ele tinha no sapato O seu pé era todo peluco, nem não dava pra pôr o sapato